Ah, meio que eu servei assim também, né? Eu tô diferente? Eu tô, eu tô, eu tô diferente, não tô? Tô branco? Serena, você também é branca. E banir o milho tá tudo dando errado, velho. Que que é isso, mano? Que que eu, que que eu, que que eu jogo? Cara, eu vou de Lux. Vai virar main Lux? Prefiro morrer, meu amor. Gente, eu jurava que eu tava, eu jurava que eu tava de Ignite, eu dei curar, foda-se. Eu não vou de Ignite. Flash mesmo. Se eu tivesse de Ignite, ele tava morto. Eu não vou de Ignite. Nem amo, não. Achei fácil ainda. Oh, eu fui comer hoje numa lanchonete que tem aqui perto. E não tinha ninguém, 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 ninguém. Aí eu, ah, vou comer aqui, né? Sentadinho. Mas eu acho que bateu o intervalo das faculdades aqui do lado, mano. E começou a aparecer um monte de gente. Um monte de jovenzinho com cara de design gráfico. Aí. É. Faz parte. Opa, chamou o Scar. E aí. Eu vi uma amiga minha, véi. Eita. Vão me fazer muito mal aqui, mano. Vão atrás da Caitlyn. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. E aí, tipo, eu tava sentada lá no fundo. Aí eu vi minha amiga que eu conheço aqui perto do prédio. Aí eu vi ela bem de longe assim, véi. E aí ela viu a fila, ela só revirou o olho assim e foi embora. Diva, eu faço isso também. Mas aí eu comprei um bolinho de cenoura pra ela. E fui correndo. Aí eu fui lá na esquina que ela já tava indo embora. E dei um bolinho pra minha diva. E aí. Eu dei o garfo todo mastigado pra ela, filha. Coitada. Mas ela comeu. Vai. É esse. Cara, ela tá nível 6. Eu tô nível 3, cara. As pessoas têm tanta coisa, as outras tão pouco, né? Vai, vai, vai. Meu Deus, cara. Vai. Tanquei. Nossa, lá em Belém tinha uma torta salgada. No supermercado aqui. Meu Deus, muito boa. É engraçado. Esse supermercado, ele é conhecido por ter restaurante bom, sabe? Nossa, a quinta não é muito ruim, nem pra dar dano. Daí. Ela tava com o desejo da torta salgada do líder. E aí ela foi. E deram o garfo de plástico, igual o que eu comi hoje. Ela foi mastigar a torta salgada e ela comeu o garfo junto, cara. Ela engoliu o garfo, mano. Como que ela fazia isso, viado? E ela foi parar no hospital, que ela engoliu o garfo de plástico. Ai, não peguei, velho. Deve ter dado escudo pra Catelyn, velho. Oh, eu vou, hein? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tava doido por aí, velho. Não vai não, amor. Vai, trap. Já sei, não gosta de trap. Eu não tenho mais, mana. Vai, 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 vem, 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 vem. Gente, ela flashou, ela desviou no flash, tá? Vai, Lessin. Puta merda, cara. Acerta esse quê? Acerta esse quê, mano? Tu tem uma tarefa, cara. Subiu? Boa. Seu puto. Depois já ia ter tancado pra mim. Nossa, eu falei igualzinho a Lulu, né? Seu puto. Sei por quê. Desculpa. Eu, eu, eu vou, eu vou parar aqui. Peguei, 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 peguei. Ai. Gente, eu jogo muito de Lux, meu Deus. É um talento natural. Eu sou meio bicha, né? Então, acho que, acho que... Cala a boca. Tá me ajudando. Oh, eu tô cargando o solo, velho, creme. Humildade não precisa nem falar, porque... Desparece no meu rosto. Ai. Nossa, mas que tiro da torre foi esse que eu levei, mano? Ai. Como que ele não morreu, cara? Errou! Meu Deus. Oxi. Só vai. Ai. Eu sou mais o leicinho aqui. Ai. Caralho. A boca de santo, meu Deus. Sabia? Caral... Doa. Nossa, mas não era pra ter pego esse fir, velho. É, no porão, bicho, eu não tenho nem varanda. Vou ter um porão. Vou ter um sótão. Eu não tenho nem janelinha no meu banheiro. O meu banheiro já é o sótão. Meu sonho, um balancinho. Como é o nome que vocês falaram que era mesmo? Vocês viajaram um dia desse, vocês falaram que o nome era, não sei o quê, basculho? Ai. Batente, não? Era... Bascula? Não tem como o nome de uma janela ser bascula, mano. Isso é impossível. Basculante, essa porra aí, mano. Palavras que vocês inventaram. Palavras que vocês inventaram. Parazinha. Ah, eu tô me segurando pra não falar de merda, porque... Porque já me criticaram no YouTube, que eu só falo de sketch. Mas vocês que estão falando de novo, mano, não é a minha culpa. Não é a minha culpa. Meu Deus, esses caras me assustam demais, mano. Porra, véi. Estuna direito, Sandra. Por que você tá me humilhando assim? Por quê? Por que? Por que? Por que? Sumiu! Não vai não, amor. Não vi que eu aguento. Ninguém sabe por que a Sandra tentou entrar desse jeito. Mas tudo bem. Errou! Era pra ele tentar ativiar, mano. Vai, cara. Não vai não. Caralho, o Jay serrou tudo. Fudeu, velho. Fudeu, velho. O que é isso? 2 ai vei esse ghost ai viado top dif desculpa errou script eu to fazendo os emotes né e quem faz as artes é uma pessoa e quem anima é outra meu deus vai vai faltou coragem dai agora ela acabou de me botar no grupo o artista com uma animadora e a animadora é uma pessoa que eu adoro muito não sabia que era ela a gente é mutual no twitter meu deus nossa muito feliz eu tenho medo da dela da ukonga não 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 mas essa saindra ta de spec né isso aqui não pegou nele nossa saindra full life full mana de ult meu deus ai 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 vai vai saindra fazer alguma coisa mano ele já morreu né de ah joga muito foda-se é verdade quer dizer as vezes não cara vai vim só o fidel aqui vai subiu talento brilhante incrível eu queria ganhar esse game vai não vai não amor eu ai ai até parece que ridícula essa guardia ai 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 o que tu vai fazer pra ai cara que que isso ele viu todo mundo passando ele não é inocente cara porra mano não da pra carregar essas antas cara mas tentei acho que se eu tivesse deluxe mid dava bom foi nada